Música Acabei de chegar aqui, estou muito animada, vou assistir agora as meninas menores, depois vou fazer aula, estou muito animada para lançar hoje, vai dar tudo certo, vai dar 200% de mim e hoje vai dar tudo certo. Música 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 Oi, oi, botei a mão no chão, mas por incrível que pareça eu gostei bastante, acho que não saí triste do palco, posso estar chateado, mas eu gostei muito, acho que os pilotos saíram, só no final mesmo que eu, mas eu gostei muito, Música 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 Dá pra quebrar agora. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 FENIX! Terminei. Estou muito feliz. Agora torci muito. Vai dar tudo certo. Agora terminei. Agora só esperar um pouco. Vai dar tudo certo. Obrigada. Eu achei que o clássico foi muito bom. Tirando a mão no chão. Mas acho que tudo que eu pensei das piruetas foram boas. Só que eu pensei em fazer bem vindo. Acabei perdendo a força. Mas no contemporâneo eu usei... A gente tem que ser um pouco melancólico. Eu usei um pouco do problema da pirueta de Don Quixote pra... Cair no contemporâneo. Eu acho que o contemporâneo eu salvei um pouquinho. Deu certo. Nós temos todos! Eu acho que o quê? Nós temos um pouco... Eu acho que o quê? Eu acho que o quê? Obrigada.